O que é isso? Vai dizer que não é? É mentira É mentira, é mentira demais Eu voltei, cara Eu voltei, já tava demorando, né? Fala, galera! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão, hein? Pra você que não me conhece, eu me chamo Alec Jorge Seja muito bem-vindo ao canal Casal Ae Eu já falei em outros vídeos que chega muita gente me perguntando no Instagram Como é que se arruma emprego aqui em Curitiba E eu já até fiz uns vídeos falando sobre isso aqui Tá aparecendo aqui em card, ó, você pode tá clicando aí Só que nesse vídeo aqui eu vou falar, mano, de uma experiência recente Que eu, né, eu aqui tive E é o maior motivo de eu ter parado por um tempo de postar vídeo aqui no canal Eu arranjei um emprego Você não era empregado ainda, mano? Como é que você sobrevive aí em Curitiba, mano? Você não era empregado Eu era empregado, mano, até março desse ano, de 2019 E eu resolvi sair, né, contando aqui brevemente o que aconteceu Eu sou um cara de 21 anos, né E eu, assim, eu tenho um pequeno sonho, né Um pequeno sonho, assim, de muito tempo, sabe Que é o sonho de ser rico E não dá de ser rico trabalhando pros outros, cara, não é verdade? Então eu tinha uma ideia lá no final do ano passado E eu resolvi aplicar, só que não dava no meu último emprego Porque, mano, puxava muito de mim Não era nem tempo, mano, era cansaço mesmo, sabe? Então, desde março, eu tava desempregado Aplicando essa minha ideia E tava até funcionando, sabe? Né, funcionando Começou a dar mais certo há uns meses atrás aí Uns dois, três meses atrás Mas o seguro tava acabando, né? De eu ter saído lá do trabalho, seguro de desemprego E o que que aconteceu? Eu tive que arrumar um emprego de carteira assinada, né? Além do que, tava sobrando muito tempo livre Então eu preferi trabalhar mais ainda pra ganhar mais dinheiro, né? E eu, como já tinha falado muito de emprego aqui pra vocês Resolvi aplicar tudo que eu falo pra vocês Que me procuram lá no Instagram Aliás, o meu Instagram tá aparecendo aqui É só ir lá e se Resolvi aplicar tudo de uma vez Pra conseguir um emprego E o resultado foi que em duas semanas, mano Eu tive só duas entrevistas Mas foram decisivas E se você quer saber tudo que eu fiz, mano Fica até o final desse vídeo, beleza? A primeira coisa que eu quero te falar E foi uma coisa que eu pesquisei muito E que eu melhorei muito Foi o meu currículo, mano Você tem que imaginar Que a pessoa que vai te chamar Pra uma entrevista de emprego Vai olhar primeiro o quê? A tua cara? Vai te conhecer? Vai te ligar? Não, ela vai olhar o teu currículo primeiro, cara E é por isso que eu tô disponibilizando aqui O currículo que eu utilizei, tá? O modelo que eu utilizei Pra conseguir lá ser chamado Pra entrevista de emprego É a primeira coisa, mano É a porta de entrada Que você vai entregar pra qualquer empresa Tá aqui na descrição, tá? O modelo É só você clicar aí E você vai baixar E você edita lá tudo certinho Com seus dados E, mano É só mandar pras empresas, beleza? Eu hoje sou responsável Na empresa que eu trabalho De receber os currículos das pessoas E, mano Eu vejo cada um assim Que dá vontade de pegar assim Entregar pra pessoa de novo E falar assim Volta aqui amanhã Melhor eu dar uma melhoradinha aqui Por favor Porque, mano Não tem nem chance Disso aqui passar, beleza? Ei, velho Isso é a realidade, mano Não tem como Algumas vezes o cara entrega uma folha aquática Que no meio No meio da folha Tem uns negócios assim Ah, o nome A idade Esquece de um monte de coisa Não coloca experiência profissional Não coloca nada Não tem nada separado Tem uma experiência aqui Outra lá embaixo Que que é isso, mano? Que vida é que vocês estão levando? Tá ligado? Então o currículo é muito importante Vê aqui o modelo Que tá aqui na descrição, beleza? E a outra coisa Que vocês têm que saber, mano É que vocês não podem ter preferência Se é um emprego Que você tá procurando Qualquer coisa pra te sustentar, beleza? Eu já falei muito disso aqui Mas não tem como chegar aqui Ah, eu sou formado em advogado Eu só vou trabalhar Se for com advocacia Só vai trabalhar se for assim, né? Tu tem quantos mil dólares aí Guardado na tua conta pra sobreviver? Ah, eu tenho mil real Mil real, meu irmão E tu só quer trabalhar com advocacia? Não tenha preferência, tá? O primeiro que, mano Primeiro que surgir, pega, beleza? Ah, chamou pra trabalhar com venda de sapato Vai Chamou pra trabalhar no hortifruti Vai Chamou pra trabalhar, sei lá, mano Carregando o cacho Vai Não é dinheiro que tu quer? Eles pagam Eles dão dinheiro Não tenha preferência Para o primeiro emprego Que você vai arrumar aqui, tá? Porque não adianta, mano Você ser chamado Pra 10 entrevistas de emprego Chega lá Ah, não Não é o que eu quero Sei lá Não quero trabalhar com isso Assim você vai demorar 1, 2, 3, 4 meses Vai acabar a sua renda Que você trouxe pra cá, né? O seu suadinho Dinheiro que você trouxe Do seu antigo estado E, mano Vai dar errado pra você, beleza? Então não tenha preferência Já falei muito disso aqui No meu Instagram Eu falei disso aqui também No canal Então não tenha preferência Por emprego, tá? Pega a primeira coisa Depois, ó Depois Você arruma o que você quer, tá bom? Se você tem um currículo bom Pra entregar nas empresas, né? Se você não tem preferência A terceira coisa Que você tem que fazer, mano É saber analisar Onde você vai entregar Porque não adianta Você entregar Numa montadora De veículos Mas não tenho experiência Com nada Nada disso, né? Nunca trabalhei com isso Não tenho curso Não tenho experiência Como é que eu quero trabalhar lá? Analise onde é que você pode trabalhar, né, mano? Porque não adianta Você entregar 100 currículos Em lugares que sejam impossíveis, né? Entre aspas De você conseguir um emprego Analise, né? Saiba onde você pode trabalhar E também onde vai ter vagas pra você, né? Onde eles estão chamando, né? E agora vamos pro último ponto Que é saber se destacar Na entrevista de emprego Principalmente Se ela for em grupo Só que antes de eu falar sobre isso Eu queria dar uma dica pra você, mano Como eu falei no início do vídeo Eu, Alec e Jorge Quero ser rico um dia E eu vou ser, mano E eu tô trabalhando pra isso Se Deus quiser A gente alcança essas metas, né? E rico não é ter um milhão na conta, não, tá? Rico é comprar o que você necessita Ou o que você quer A hora que você quiser E uma coisa que eu sempre tive Foi uma renda extra É muito importante ter uma renda extra Você trabalha lá por 1.300 reais por mês Mais alguns bônus Que você ganha Mais um vale-refeição Vai que dá aí 1.700 reais, né? Só que você não pode se garantir só com isso, mano É sempre bom você ter um tipo de renda extra Que complementa, né? A sua renda ali no trabalho fixo E isso foi uma coisa que eu sempre tive E recentemente eu tô trabalhando Com vendas de produtos físicos em casa mesmo E eu vou até explicar mais sobre isso No meu Instagram Então você pode me seguir lá, tá? Tá dando um resultadozinho legal E se você quer aprender mais, mano Sobre isso Se você quer trabalhar sobre isso Trabalhar sobre isso não, né? Se você quer trabalhar com isso, mano Ou já pensou assim Poxa, eu poderia vender alguma coisa em casa Roupa, sapato, relógio Mas não tem a mínima ideia De como começar a fazer isso, cara Eu tô deixando aqui, ó Embaixo Um link que você é só clicar aqui E você vai entender melhor sobre isso Lá você vai encontrar a lista de fornecedores, né? Pra comprar de casa Porque as pessoas pensam assim Ah, eu preciso ir lá No olho do mundo Comprar isso Pra trazer pra cá E conseguir revender no precinho legal Aí eu vou gastar com passagem Comida Aí vai ter todo esse negócio De que eu não sei Andar lá nesse canto Em São Paulo Mano, se liga Tá aqui na descrição, tá? O link pra você ir lá Conferir a lista de fornecedores, tá? E é tudo explicado De como você pode adquirir O que você quer vender, beleza? E tem de tudo, tá? Roupas, sapatos, lojas Eletrônicos Só conferir aqui, beleza? E me segue no Instagram também Porque eu vou estar falando muito Sobre isso daqui pra frente, beleza? Agora voltando, né? Pro que eu tava falando Saiba se destacar, mano Numa entrevista de emprego Principalmente se ela foi em grupo Na entrevista que eu fiz Na Magazine Luiza Não era em grupo, né? As pessoas chegavam lá Era por hora de chegada Era uma entrevista Com três pessoas diferentes Uma do RH O chefe de setor Que tava precisando, né? Da vaga ali Contratado E se eu não me engano A gerente da loja Que tava precisando De tudo ali, né? Então realmente dava um medo Assim porque você já pulava Pro estágio final, né? Quando é naquelas entrevistas Que tem gincana Não sei nem se fala gincana Não é gincana Trabalha em grupo Aí destaque Aí depois ele chama Pro outro dia Só os que foram selecionados Aí no outro dia Vem pro... Pra entrevista com o RH Nessa não, mano Era direto com o RH Com o chefe do setor Que tava precisando ali Do funcionário E com a gerente da loja Loucura, mano Essa foi uma prova realmente Pra saber se eu sabia Me comportar Numa entrevista de emprego E eu tirei de letra, mano A única coisa que eu fiquei devendo Foi experiência Com vendas realmente A dica que eu posso te dar, mano Não demonstre que você tá nervoso É claro que eles sabem Que você tá nervoso, tá? Eles perceberam que eu tava Um pouquinho nervoso Só que uma coisa, mano Tente se controlar Tente passar essa nervosidade Pra outro canto Que não seja a tua boca E ficar gaguejando, sabe? Gaguejar é muito ruim Porque principalmente Se for com vendas, tá? Você na hora de fazer uma venda Conversar com o cliente Você não pode ter Esse tipo de empecilho, sabe? E tente conversar Como se estivesse conversando Normalmente, cara Eles não gostam Que você pareça um robô A gente tá em 2019 Século XXI E agora O atendimento ao cliente É a melhor coisa E até fazer um coleguismo Com o cliente É o que as empresas Estão buscando Vocês sabiam disso? Não é mais aquela coisa De antigamente De dar especificações Em números Em tudo escrito ali Pro cliente Sobre tal produto E o cliente vai embora Não é assim, mano O cliente hoje Compra mais pelo vendedor mesmo, né? Principalmente em vendas O cliente Ele acha o mesmo produto Em várias lojas Só que ele vai comprar em uma Às vezes é nem pelo preço É pelo vendedor Porque ele gostou de você Porque ele gostou do jeito Que foi atendido Porque ele foi com a tua cara Então você tem que se adaptar A cada tipo de entrevista Que você tá aí Eu me adaptei A entrevista Pra ser um vendedor, né? Então eu tinha que mostrar A minha habilidade De fala De comunicação, né? De saber se comunicar Fazer um coleguismo Com quem tá ali Na minha segunda entrevista Que foi na empresa Que eu trabalho hoje Eu conversei com a própria gerente, né? E ali foi Teve umas provinhas Era em grupo E o que que eu fiz, cara? Eu já tento me destacar de cara Eu já tento fazer perguntas Pertinentes, tá? Nada que fuja muito ali Porque assim Quem tá aplicando ali, né? O orador Da entrevista Ele te nota, mano E isso é muito bom Converse com os outros Que tá ali com você Eles não são seus concorrentes, tá? Eles são pessoas Que precisam de um emprego também Assim como você Porque quem tá de fora Tá observando tudo, mano E isso é meio que Uma estratégia Pra se destacar também E como eu falei Tinha uma prova Nessa entrevista De português e matemática De segundo grau, mano Ali do ensino médio Não adianta nada Você ter tudo isso aqui Que eu falei, né? Habilidade de comunicação Relacionamento em grupo Se você também Não tiver conhecimento E ali eu atingi a Corte Deixa eu falar, por favor E ali eu atingi A nota de corte, né? Pra ser eliminado Conseguir passar E na sala Que tinha 20 pessoas Só ficaram 3 E eu era uma delas Na entrevista Com a própria gerente Eu consegui me destacar mais Era só 2 vagas E eu consegui entrar Então basicamente isso Sai você destacar Ter conhecimento Relação Em grupo Em comunicação também Pra você passar Uma boa oratória, né? E é isso, mano Essas são as minhas dicas Pra você Espero que esse vídeo Não tenha ficado longo Nesse meu retorno Aqui pro YouTube Se você gostou desse vídeo Você já deixou O seu like aqui E se não tiver deixado ainda, mano Deixa o like aqui Que isso ajuda muito Porque eu vou tá vendo Que você tá gostando do vídeo Pessoas estão dando like Pai, é legal demais Comenta aqui embaixo Na dúvida que restou ainda Ou uma dica Pra outras pessoas Que tão assistindo Se você já passou por isso Já sabe como Se comportar melhor ali Que ajuda mais pessoas ainda Eu posso ter esquecido de algo Mas você não Então deixa aqui no comentário, beleza? Compartilha pra aquele teu amigo Que tá procurando emprego Há mais de 5 meses Tá desempregado, né? Que não tá fácil nesse Brasil Compartilha lá, mano Que com certeza vai ajudar ele, beleza? E me siga no Instagram Pra não perder nada Que eu tô fazendo na minha vida hoje, mano Vou dar muitas dicas lá, beleza? Então é isso Que Deus abençoe a sua vida Até o próximo vídeo E tchau!